Olá minhas vidas, tudo bem com vocês? Liliane Fernandes começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, pra você que não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like pro Algaritmo do Youtube e entender que você está gostando do meu vídeo, tá? Compartilha, pra vocês querem por dentro de tudo. Então, já me segue lá nas redes sociais, aqui meu novo Instagram, porque o outro está... Como é que fala? Desativado. Mas enfim, hoje é um vídeo muito legal, que todos meus vídeos são legais, né? Vocês sabem, gente. Bom, eu vou limpar a casa agora, tô fazendo a comida, vai ser meu vlogzinho, do dia do meu dia. E fica aí com o vídeo. Minhas vidas, já comecei a fazer o almoço. Já comecei a fazer o almoço, ó, botei o feijão no fogo, arroz, água de macarrão. Hoje eu vou fazer uma comidazinha. Já temperei aqui o frango, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, o frango já tá aqui temperado. Num alho e corante. Não fiz aquele temperozinho que vocês sabem, porque hoje eu tô com preguiça. Mas enfim, vou ajeitar aqui, porque eu tô pegando a minha rachorra, que está doente, tá, gente? E por isso que eu fiquei de fazer as coisas à tarde. Vou botar aqui, ó. Botar aqui, porque é rachão pra cara, né? Vou guardar aqui dentro do forno do fogão. E é isso. Vamos pro vídeo, quer dizer, nós já estamos no vídeo, né? Ai, eu me coloco. Mas é isso, vou limpar a casa agora. Fica aí. E é isso. E é isso. E é isso. Minhas lindas já estão aqui na cozinha, quer ir lá ninguém? Quer dar outra coisa? Quer dar outra? Ô Jesus, tem misericórdia, né? Porque aqui é assim. Tá bom. É, eu vou agora limpar a cozinha, já limpar a sala. Então falta agora botar os tapetes. Já também vou tomar na rola ali na água. Bota a cozinha. Não. E aí... Vamos fazer a gente ficar, né? Porque o negócio aqui tá fraco, fraco, fraco. Alguma coisa assim, mas a gente tem retardo. E aí é isso, agora eu vou... Nervoso, mãe. É nervoso. É. E agora eu vou fazer isso. Vou organizar aqui. Também nesse outro eu vou ali no pé, no pé de biribiri da casa do vizinho. Vou pedir um biripiri pra ele, pra botar nenhum molho. Eu queria fazer um cortado de abóbora, mas não vai dar tempo, porque vai arrumar um bico. Pra quem não sabe, deixa eu falar. Vai arrumar um bico. E aí eu não vai dar tempo, porque ele vai chegar pra almoçar, então não vai dar tempo fazer. Não. 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 Não, eu não não vai dar tempo, porque vai acontecer. Música 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 Vou botar a mamá pra dormir, ó, tá ali dormindo. Vou levantar agora, porque eu já tinha, é, eu parei aqui pra botar só ela pra dormir. Música Música E aí não deu tempo eu finalizar os vídeos e as coisas que eu tinha pra resolver, foi coisas urgentes, que no caso foi os exames de Pedro e não deu pra mim finalizar o vídeo ontem, então passando aqui pra finalizar, peço que vocês assistam o todo e deixe seu like, tá? Não se esqueça de se inscreve, tá?